O governo brasileiro e a rede social Facebook fizeram uma parceria para levar a internet para as áreas mais pobres no país. Um projeto que já está em funcionamento na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, vai servir de exemplo. Heliópolis tem cerca de 210 mil moradores, mas a maioria dos quase 5 mil comerciantes da região ainda não sabe usar a internet para aumentar os negócios. O laboratório de inovação surgiu para mudar essa história. Aqui, empreendedores aprendem as melhores práticas para o uso da ferramenta. Então, essa parceria surgiu porque o Facebook fez várias pesquisas no seu campo e descobriu que numa favela do Rio de Janeiro, havia um morador que tinha um comércio e antes dele usar a rede social, usar o Facebook para anunciar o comércio dele, a venda era uma. Depois que ele anunciou e começou a divulgar, com promoções e tudo mais, a venda dele quase que quadripicou. O Facebook pegou essa ideia, comprou essa ideia e decidiu criar um projeto que trabalhasse o empreendedorismo. O laboratório de inovação tem 15 computadores e oferece de graça cursos sobre gestão de empresas e estratégias para uso da rede social por micro e pequenos empreendedores. Os cursos são oferecidos pelo Facebook com assessoria do SEBRAE. Além desse espaço, o projeto também conta com multiplicadores do conhecimento, que são moradores aqui de Heliópolis, que levam informações sobre Facebook e empreendedorismo para os comerciantes que não podem frequentar as aulas nesse local. É um projeto de um mês. As pessoas que têm interesse de vir fazer a aula aqui no nosso laboratório, elas participam de quatro módulos, que é aula de perfil, como que ela tem privacidade no perfil dela, saber mexer em algumas ferramentas. Aí tem o módulo de ferramentas mesmo do Facebook, o Messenger. Depois tem o módulo de páginas e o módulo de anúncios para quem já quer começar a fazer anúncio no Facebook. Já faz sete anos que o artesanato em fraldas de bebê é o principal trabalho de Deise. Ela frequenta os cursos no laboratório de inovação e resolveu criar uma página na rede social há pouco mais de um mês. Os resultados já começaram a aparecer. No mês passado eu fiz um anúncio, meu primeiro anúncio, e através desse anúncio eu já tive novos clientes. Eu vi o resultado no meu negócio, eu acredito que para o negócio das pessoas também vai. Depende muito de cada um, né? Se você alimentar a sua página, ela vai ter resultados. Um acordo assinado na última sexta-feira, durante a sétima Cúpula das Américas, entre a presidenta Dilma Rousseff e o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, pretende ampliar experiências como essa. Para Zuckerberg, o acesso à internet é peça fundamental para conectar as pessoas à economia moderna. Estamos muito animados por essa parceria com o Brasil. Essa parceria que nós hoje estamos encaminhando e que significa, basicamente, garantir o acesso a serviços os mais variados via internet. O Facebook tem uma parceria em Heliópolis. Esse é um exemplo de um modelo que nós pretendemos utilizar. Nós, a partir de agora, vamos fazer estudos em comum, até que quando chegar em junho nós possamos desenhar um projeto comum, cujo objetivo fundamental é a inclusão digital. Mas não é a inclusão digital pela inclusão digital. É a inclusão digital porque ela pode garantir acesso à educação, acesso à saúde, à cultura, à tecnologia.